Aê, vem, vem! Vai matar ou vai morrer! E vai chegar em casa, vai ter nada pra comer! Vai morrer, vai matar! Vai matar ou vai morrer! Na minha frente você dá uma falha Volta pra casa, vou ter de janta Se não tem suave, janta é bíceps em batalha Simples assim, encaixando, já cheguei em casa sem nada pra comer Mas eu lembrei que eu tenho duas pernas pra correr Então eu não fiquei chorando, pensando no meu retrocesso Tenho duas pernas e uma mente que vence Eu fui pra rua atrás do meu progresso E infelizmente eu sei que a vida não é justa Pra ganhar mato, você fazer o que eu pago O preço que custa É assim, meu mano, pra você ver que a rima é mais louca A batalha na luta é assim, cê Tô matando um leão por dia Por isso eu mantenho a resposta Matando um leão por dia Mas você mata num dia, numa semana eu mato mais do que isso No meu compromisso Pode ser visto, meu mano, que a rima não é pouca Sua rima que nada Por isso no poço não é bom cê é garopa Não é garopa, te digo Até porque cê sabe não, eu não sei o que a te faria Cê é um leão, eu que sou leão Eu que corro atrás da comida Isso que cê não entende Até porque cê sabe, representa a preferia Eu que corro atrás da comida E eu que sou sempre salvando minha cria Mas eu não falei que eu sou leão Porque eu não sou capaço Eu não sou leão No curso eu sou urso Ai de você, divadi meu espaço É assim que vem acontecendo É por isso que o grafa te encerra Aquele que tá no topo da cadeia Alimentar os animais que pisam nessa terra Aquele que tá no topo da caverna Até porque cê sabe que o resto é interno Só que não fica tipo dragão dentro da caverna Você cê tá no inferno Isso que cê não entende Até porque você não sabe, você sou o réu Você tá dentro da caverna Eu sou tipo dragão cuspindo fogo pra entrar no céu Tá, você é tipo um dragão Contra mim você tá sem sorte Sai da caverna, dragão vai pra lua e vem Mata de frente lá pro São Jorge Pra ver o que acontece Por isso você se engana Mata o leão por dia Eu tô matando o dragão Todo final de semana É todo final de semana Só que Salete tá matando o leão Uma zebra tão matando toda a sabana Isso que cê não entende as paradas Até porque cê sabe que a rima é boa Ah, tá ligado, pode ir fácil, a rima é boa Vem, do rio Ele pique Ele pique Cês ouviram, cês decidam, eu não queria ser vocês Então vamo lá, por ordem de quem começou Faça barulho à minha esquerda para quem preferiu agir mais de grafite Diferentemente, quem preferiu a rima da salete, levanta a mão e faz barulho Grafite, 1 a 0, mas tudo que vai Volta Tem que voltar, tem que voltar Solta o beat aí Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha Jogava muito que pare, tá ligado? Aí roubou a tesoura, a parede de gelo Aí parou a trocação, né? Mas é o seguinte, ó Ontem eu era bronze, hoje sou diamante, o que que vocês querem ver? Ontem eu era bronze, hoje sou diamante, o que que vocês querem ver? Saque Cês usam o que? Ei, 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 ei Pode ir pra, cê falou É, papo de leão, sou leoa Até, porque cê sabe rir, meu bom além Eu sou uma leoa que tá matando o leão por dia Correndo, mas sempre sem depender de ninguém Então vou continuar fazendo isso Porque a reprim é compromisso Por isso é outro patamar Eu te falo, eu reúno a cultura Reúno os meus manos Pra um dia a gente chegar lá Pra um dia chegar lá Poder se encontrar Pra ver como é diferente a forma que pensa É assim que a gente trabalha É no conjunto, na unidade Só pra não ter desavença Sim, todo mundo tá fazendo no seu corre Aquele que fica parado na vida só morre Só que agora sabe por onde a rima percorre Quem tenta parado ajuda também porque ele socorre Socorre Por isso que eu não ando pra trás Até, por isso que Salete é mais sagaz É porque temos MC que quer arrumar treta Enquanto os cara tá falando Salete faz Faz na batida Alguns gostam de treta Oculto salva-vidas Por isso que eu não prefiro hype Eu sou aumentar meu nome Eu prefiro salvar quebrada Igualzinho o Carlos One Carlos One, pode pai Eu salvo a minha quebrada Até porque cê sabe Salete vem do Nordeste Eu salvo a minha quebrada Não preciso se rata referência Um dia eu vou citar o meu nome Que é Salete Só que eu penso assim Eu precisei ter referências Pra saber qual é a postura de MC É por isso meu mano Que a verdade assuma Precisei de referências Pra hoje em dia virar uma Cê virou uma Pode pai, preciso de referência Até porque cê sabe Que você não guarda mágoa Eu não sei ter referência Eu fiz referência de casa O meu pai Por isso que anda Só anda com águia Anda com águia Só que contra mim Meu mano Cê fica nas mágoas É por isso que agora Cê perdeu a visão Eu tive referência em casa Andando sobre águas Cristo e os irmãos Bate palma Bate palma aí família Bate palma aí família Bate palma aí família Por ordem de quem começou Tá ligado? Quem achou melhor A Gima de Salete Faça barulho Diferentemente Faça barulho A minha esquina Para quem preferiu Meu mano Grafite Repetirem confirmando Salete Grafite Grafite para a próxima fase Muitas palmas para essa batalha Muitas palmas para Salete Palma, palma, palma Palma demais Muitas palmas para a próxima fase Obrigado.